Marcia Bianchini. Paulo, quando faz atenção de visto de turista, a habilitação do Brasil continua válida até aprovação? Ótima pergunta. Lembrando, pessoal, não sou advogado. A última vez que eu li no site do Detran, ele fala o seguinte. Falando Flórida, que é onde eu moro. Ele fala que o turista pode dirigir com a habilidade, com a habilitação do seu país de origem por um período curto. Ele não fala quanto tempo. Certo? Quando você vem aqui, se você quiser tirar uma carteira de motorista daqui da Flórida, ou do estado que for, enquanto o teu vício estiver válido, ela está válida. Mas, resumindo, enquanto você estiver com o vício de turista válido, a tua carteira de motorista pode dirigir. Mas eu conheço milhões de pessoas que estão dirigindo há anos com a carteira de motorista deles do Brasil, com o vício já vencido, entre aspas. Na minha opinião, é melhor dirigir com a carteira do Brasil do que sem carteira nenhuma. Então, essa é a minha opinião a respeito disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.